E eu tinha que ter vindo pra balada pros parceiros Aí não dava outro e a bola não tinha É o David M&M, tá ligado? Vale esse nome, vale esse nome Ai, eu tô valendo nada Bicho, a minha carne é fraca Nossa, assim você acaba me matando BBC nem faz ideia do que eu tô imaginando Ah, ah, meu Deus, você não tô valendo nada Bicho, toma minha carne é fraca Nossa, assim você acaba me matando BBC nem faz ideia do que eu tô imaginando Ah, 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 tô valendo nada Bicho, a minha carne é fraca Nossa, assim você acaba me matando BBC nem faz ideia do que eu tô imaginando Ah, meu Deus, você não tô valendo nada Bicho, toma minha carne é fraca Nossa, assim você acaba me matando BBC nem faz ideia do que eu tô imaginando E eu tinha que ter vindo pra balada com o parceiro Aí não dava outro e a balada não tinha É o Dave DMM, tá ligado? Vale esse nome, vale esse nome Ah, eu tô parecendo nada, bicho A minha cama é fraca, nossa Assim você acaba me matando Bebê, bebê, faz ideia do que eu tô imaginando Ah, 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 meu Deus, eu não tô valendo nada Bebê, toma minha carrinha na placa, nossa Assim você acaba me matando Bebê, faz ideia do que eu tô imaginando Ah, 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 tô valendo nada, bicho A minha cama é fraca, nossa Assim você acaba me matando Bebê, bebê, faz ideia do que eu tô imaginando Ah, meu Deus, eu não tô valendo nada Vem, toma minha carrinha na placa nossa Se você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando